Olá, aqui é a Prograsa do Sem Palavra Cantada, bom dia família, bom dia crianças e hoje é dia de história. E a história de hoje é Barnabé e a Festa na Nagoa da escritora Carolina Alves. E essa história, como muitas outras, se passou há muitos e muitos anos atrás e começa com Barnabé. Barnabé, crianças, era um jacaré que vivia numa floresta, mas tinha um problema. Barnabé não tinha nenhum amigo, porque todo mundo tinha medo dele por ser um jacaré. Barnabé queria ser amigo de todos os outros bichos da floresta, mas nenhum deles queria chegar perto dele. Sempre diziam, tomem cuidado com os jacarés, eles não são de confianças. Têm aqueles dentes enormes e só esperam nós, bichos inocentes, chegarmos pertinhos para nos abocanharem. Contudo, nunca cheguem perto de jacarés. E Barnabé sempre saía triste. Quando ele tentava chegar perto de um bicho, ele saía correndo. Como não tinha que ele tentar chegar perto da estirafa, que correu, correu. Ai, não tinha querer, ele vai me demorar. E saiu correndo. Ele também já tentou ser amigo do elefante, mas nada feito. Quando viu, deu um grito e saiu correndo também. Acontece que lá na floresta, crianças, os bichos viram e mexem e faziam uma festança. Eles adoravam cantar e dançar a noite adentro. Sempre cada um levava um instrumento. Tinha os bichos que até montaram uma banda. E assim eles faziam as melhores festas do mundo. Diziam até que bichos de florestas lá de outras partes do mundo viajavam para cá só para virem nessas festas. Barnabé já tinha tentado ir em muitas e muitas vezes. Mas os bichos sempre o barravam. Jacaré, tô fora. Esse jacaré vai entrar aqui e vai querer demorar todas as girafas e outros bichos. Não confio. Olha o tamanho dos dentes dele. Ele vai tentar me dar uma mordida. Jacaré, concordo com a girafa. Todos sabemos da natureza do jacaré. Quem garante que eles não vão tentar nos abocanhar no meio da festa? Também acho. Jacarés não devem entrar nas nossas festas. Devem ficar junto com os seus. É muito perigoso. E assim, Barnabé, crianças, mais uma vez voltava para casa chorando. Ninguém confiava nele. Todo mundo achava que pelo fato dele ser um jacaré, ele ia tentar devorar todo mundo. Mas não era bem assim. Barnabé queria fazer amigos. Queria participar das festas. Ele amava dançar. E achava que até podia aprender a tocar um dos instrumentos. Pois o sonho dele era até fazer parte da banda dos bichos. Mas ninguém queria. Todos achavam que Barnabé ia tentar abocanhar eles com o povo. Barnabé tentou e tentou de todas as formas. Mas os bichos sempre o barravam nas festas. Até que Barnabé pensou e pensou muito. E ele disse, se eu nadasse até o fundo do lago e ficasse só com um pouquinho do meu bocão para fora, assim, um pouquinho de nada e chegasse bem pertinho da festa dos bichos, acho que eles não iam nem montar. Assim, eu podia escutar toda a música e fazer parte da festa. Acho que eles não vão nem me reconhecer. Assim, ninguém vai ficar assustado e eu não vou ter que ir embora. Barnabé, então, colocou seu plano em ação. Nadou e nadou e nadou crianças até o fundo do lago. Fui bem, bem devagarinho até em cima. Então, colocou só um pedacinho do seu bocão para fora. Nadou, nadou, nadou e nadou e nadou e nadou e nadou, bem para perto de onde a festa estava acontecendo. E lá, crianças, estava a maior animação. Os bichos dançavam e dançavam, tocavam seus instrumentos. E estava a maior, ao casar, todo mundo dançando e cantando. Madabé foi chegando de pouquinho e pouquinho, então, disse Olá, tudo bem? Eu posso participar aqui da festa? Mesmo aqui de dentro do lago? Os bichos nem estavam prestando atenção, crianças. Eles queriam mais a cantar e dançar. Estavam tão eufóricos com a música, que nem perceberam que ali era Bernabé, o jacaré. E disseram, mas é claro, fique à vontade, venha cantar e dançar. E Bernabé ficou ali, de dentro da lagoa, só com um pedacinho do seu bocão para fora, cantando e dançando. E ficou, e ficou um bom tempo, crianças. Mas, acontece, crianças, que teve uma hora que a banda dos bichos tocou uma das músicas que era a preferida de Bernabé. Aquelas que não dá para você ficar parado, que você não consegue. Ele tentou se segurar, tentou se segurar, tentou se segurar, mas não aguentou. Acabou saindo inteiro do lago, foi para fora do lago e começou a dançar, e dançou, e dançou. Quando ele notou, estava no meio dos bichos e todo mundo estava dançando, super empolgado. Até que a girafa começou a olhar, olhar e achou estranho. Acho que conheço aquele animal de algum lugar. Então, deu um grito. Ah, o jacaré! E saiu correndo. Os bichos todos, então, seguiram a girafa. Eu, hein? Estou fora, não quero ser devorado. Então, Bernabé, mais uma vez, ficou sozinho e triste, crianças. Ele chorava e chorava e dizia, mas eu só quero fazer amigos, só quero dançar e cantar. O pássaro, então, que estava ali, percebeu que Bernabé já estava um bom tempo ali. Ele tinha cantado, dançado. Conversado, nenhuma vez tinha tentado abocanhar um dos bichos. O pássaro chegou perto, chegou perto e pousou bem na boca de Bernabé. E ele não tentou abocanhar ele nenhuma vezinha só. O pássaro conversou e conversou com Bernabé e percebeu que ele só queria fazer amigos. Convenceu todos os outros bichos a voltarem e continuar a festa, junto com o jacaré. E assim, crianças, eles dançaram e cantaram um bom tempo. E o que aconteceu depois? Bom, Bernabé agora era super famoso porque era um excelente dançarino. Até virou o dançarino oficial da Banda dos Bichos. Cantava e dançava como ninguém. E a partir de então, frequentava todas as festas e arrumou muitos e muitos amigos. Dizem por aí que ele e a Banda dos Bichos saíram até uma turnê internacional. Estão por aí, cantando e dançando sem parar. Beijo, crianças. Tchau, tchau.